Olá, você concurseiro, concurseira de plantão que quer trabalhar no Ministério da Saúde, trabalhar no Inca, enfim. Vamos aqui fazer um traduzindo o edital, publicado agora dia 14 de outubro. É um serviço do Gran Cursos, então tem um serviço que é por dentro da oportunidade, é o que vem por aí, já adianta para você, para você se preparar. O outro é traduzir o edital, precisa mesmo de uma tradução. São muitos pontos, muitas particularidades, muitas bancas diferentes ganhando esses pregões e organizando grandes concursos. No caso aqui, a FUCAB é a organizadora. Muito bem, são 743 vagas para nível superior e nível médio. Os candidatos que vierem a tomar posse no quadro de pessoal efetivo do Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer José Alecá, Gomes da Silva, famoso Inca, serão regidos, claro, pelo RJU, pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, Lei nº 8.112, para trabalhar 8 horas diárias, 40 horas semanais, vai submeter a provas objetivas, discursivas, redações, que serão aplicadas em Brasília e também no Rio de Janeiro, simultaneamente. Os candidatos aprovados, lotados no Ministério da Saúde, em Brasília e no Instituto, lá no Inca, no Rio de Janeiro. Então, você pode trabalhar aqui no próprio Ministério, mas pode trabalhar lá no Rio de Janeiro. Olha que beleza! Especialmente você jovem, você solteiro, que quer trabalhar no Estado como o Rio de Janeiro, é uma maravilha. A lei reserva, no edital aqui também, a lei reserva até 20% das vagas para portador de necessidade especial. Aqui, o edital fechou no número máximo, 20%, que é a mesma regra aqui do Distrito Federal, 20%. Muito bem! Ah, nesse caso aqui, são 20% das vagas para negros, perdão. Tem as vagas para PNE também, 5%. Então, para negros, 20%. Para PNE, portador de necessidade especial, apenas e tão somente, 5% das vagas oferecidas aí. O resto vai para concorrência ampla. Uma característica dessa banca, nas provas, pelo menos nas mais recentes de língua portuguesa, se cobra muito gramática e a gramática normativa. Textos longos, quando envolvem aqui a interpretação, As questões privilegiam o conhecimento gramatical do candidato. Então, dá uma atenção especial ao estudo da gramática. Cobra-se muito assuntos relacionados, ou temas relacionados nos textos, da atuação do Instituto, da atuação do órgão, da atividade, saúde. O que cobra? Muita questão de reescrituras de textos, qual seria a forma correta. Então, coloca ali, precisa fazer a correção gramatical. Muita questão de acentuação, muito de ortografia, escrita correta das palavras. Envolve também análise de períodos simples e compostos, colocação de pronome e semântica das proposições. Isso na prova de língua portuguesa. Os professores, nós professores especialmente, dão uma destinação, treinam bastante para resolver essas provas com textos anteriores. Você deve fazer o mesmo. Então, a gente já ensinou aqui que você, que está se preparando para um concurso como esse, é obrigado a responder 50 questões por dia, interpretar um texto por dia, e no caso aqui, elaborar uma, duas redações e reescrevê-las, por semana. Na prova de informática, se cobra muito o quê? Word, internet, web, Windows, Windows Vista. O grau de dificuldade aqui é relativamente baixo, são noções. Então, envolve muito, o candidato tem que dar uma atenção especial, os recursos básicos do Microsoft. Word, coisas do ministério. Muito bem, o cargo de nível superior é o analista em ciência e tecnologia, e pesquisador. exige-se diploma de nível superior em diversas áreas. Aqui que pega, mais experiência devidamente comprovada. A remuneração inicial é boa, veja só, R$ 14.128,00, e uma taxa de inscrição, daí porque a FUCAB ganhou, relativamente baixa, R$ 97,00. Imagina você que nunca trabalhou, então você marido e mulher, começando a vida, ganhando cada um, seus R$ 14.000,00, fora outros benefícios. Muito bom. Imagina a época de férias, 10º, terceiro, os dois, isso dá um ganho extraordinário, dá para viajar para a Europa. Nível médio, assistente em ciência e tecnologia, nível médio ou técnico, de acordo com a área, mas experiência comprovada. A remuneração inicial para o jovem, que está terminando o ensino médico, nunca trabalhou, R$ 3.239,00, mais benefícios, a taxa de inscrição aqui, já para a remuneração, é alta. O valor alto, a taxa de inscrição, R$ 78,00. E agora, olha os requisitos para tomar posse do cargo. Não para se inscrever no concurso, nem para o dia da prova, nem no ato da nomeação, no ato da posse. Ser brasileiro nato, naturalizado, está quítico às obrigações eleitorais. e no caso do homem, também com as obrigações militares, está em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis, não ter sofrido, enquanto exerceu função pública, penalidade incompatível com o novo investidor em cargo público, não cometeu nenhum ato de improbidade, nenhum crime contra a inscrição pública, apresentar diploma ou certificado devidamente registrado, de conclusão de curso, está apto físico e mentalmente, ter idade mínima de 18 anos, na data da posse, apresentar uma declaração negativa de antecedentes criminais, e claro, assinar um termo de que não acumula cargos vedados pela Constituição. As inscrições, 16 de outubro até dia 9 de novembro, até as 23 horas e 59 minutos do dia 9 de novembro, lá no site da funcab.org.br, cuidado, faça a inscrição, mas pague também o valor da taxa, muita gente perde o concurso porque esquece, olha aí, pagamento da inscrição vai até o dia 21 de novembro, consultar os locais e horário das provas, aqui sempre é data provável, dia 8 de dezembro, os gabaritos oficiais da prova objetiva, de novo, data provável, dia 16 de dezembro, e os recursos, poderão ser apresentados recursos devidamente fundamentados, claro, motivados, justificados, bem justificados, contra o resultado provisório do gabarito das questões da prova objetiva, o recurso será dirigido à funcab, interposto no prazo de dois dias úteis após a divulgação. Então, se divulgou na terça-feira, teremos aí dois dias úteis seguidos para você apresentar o seu recurso fundamentado. Não será, eles não recebem, isso é uma regra agora de todos os editais, o recurso via postal, via fax, tem que fazer o quê? Tem que entrar lá no site da funcab, tem uma área específica, seguir passo a passo e apresentar o seu recurso. Ok? Fases do concurso. Então, a seleção compreenderá uma prova objetiva, uma prova discursiva e ou redação, além, claro, da prova de títulos. e essa prova está prevista para ser aplicada dia 14 de dezembro, Brasília e Rio, simultaneamente. O nível médio vai fazer uma prova objetiva composta de questões de múltipla escolha, cinco alternativas, uma correta, pode chutar à vontade aqui, não ter essa punição de uma errada, uma certa. Então, veja, no nível médio, você vai fazer uma prova com 50 questões que envolvem língua portuguesa, informática, ética e legislação da gestão pública, políticas do SUS e conhecimento específico da sua atividade. Note o peso aqui, ó, informática, aqui, perdão, peso maior para a língua portuguesa, peso maior para conhecimento específico. No grupo 2, política do SUS e conhecimento específico, com maior peso, 50 questões, 25 só sobre conhecimento específico. A prova, quatro horas. Então, fica aquela dica, em algum momento você vai se trancar no quarto, ligar o cronômetro, só vai levantar de lá, quatro horas depois vai simular uma situação do dia a dia, do dia de prova. Preparar o psicológico, o físico, o mental para enfrentar essa maratona que é a prova de concurso público. Ok? No nível superior, tem lá, o grupo 3 vai fazer uma prova de língua portuguesa, ética e legislação da gestão pública, política do SUS e no conhecimento específico, 30 questões de peso 1. Então, note que a pontuação máxima da prova, 40, e na prova de conhecimento específico, só nela, 30 pontos. Dá uma atenção especial aí. Pessoal do grupo 4, nível superior, 60 questões. Pessoal do grupo 5 também, 60 questões, mesma regra. Dá a prova discursiva e redação. Então, nível médio, grupo 1, vai fazer uma redação com tema voltado para a área que valerá 60 pontos. Nível 2, vai fazer uma prova discursiva, uma questão com itens A e B, baseada em temas de conhecimento específicos, com foco na área de oncologia, oncológica, caso, na área que concorre, que valerá 60 pontos, sendo 30 pontos para cada item. Tem A, tem B. Nível superior, grupo 3, tem uma prova discursiva, duas questões baseadas em temas de conhecimento específicos, valerá 40 pontos, sendo 20 pontos para cada questão e a prova de redação com tema voltado para a área da saúde que valerá 20 pontos. Então, note aqui, esse pessoal aqui vai se deparar com situação bem complexa. Uma prova discursiva e uma prova de redação. Nível 4 também, esse aqui vai se deparar com duas questões baseadas em tema de conhecimento que valerá 4 pontos dessa prova discursiva, depois, sendo 20 pontos para cada questão e uma prova de redação para a área de saúde que valerá 20 pontos. Nível 5 também. Ok? Será eliminado do concurso o candidato ou a candidata que não obtiver pelo menos aqui, aqui, muita gente se esquece e dá uma devida atenção e nada, nada morre na praia. Pelo menos 30% da prova de conhecimento básico, 50% da prova de conhecimento específico. Ó, será eliminado o candidato que não obtiver não obtiver pelo menos 30% daqui e 50% daqui aqui é eu e ou obtiver nota zero em qualquer uma das disciplinas. Então, não basta pegar só aquelas que têm peso maior. Não pode zerar as outras também. Será eliminado ainda o candidato que não obtiver pelo menos 50% da prova discursiva e redação. Olha a tensão especial que o candidato deve dar a essa prova aqui. Não é fácil tirar uma nota acima de 50% numa redação, principalmente quando o examinador não durmiu bem na noite anterior. o prazo de validade do presente concurso é de dois anos a contar da data da publicação da homologação do seu resultado final, podendo ser prorogado uma única vez por mais dois anos, então pode chegar a quatro anos. Lembrando que aquele número de vagas você pode ampliar em até 50%. Então, eu homologo o resultado final do concurso com o dobro dos aprovados em relação ao número de vagas e posso chamar até 50% além do número de vagas. É uma regra normativa. Muito bem, então se você quer mais informações sobre esse concurso, consulte lá o blog .grancursos.com.br Então, muitos artigos, muitas dicas, depoimentos, técnicas, provas anteriores. Agora, se você quer fazer um curso com os melhores professores do presencial, os que mais aprovam no país, que aprovam a cada dois alunos, um que estudam no Grand Cursos, vá lá grandcursosonline.com.br e você tem lá pelo menos mil cursos para você escolher com diversos professores, são mais de 10 mil aulas sobre todos os temas, também você pode montar o seu kit, faz o curso completo, faz o curso com matéria, enfim, grandcursosonline.com.br você pode estudar no seu tempo, no seu espaço, na sua hora, muito interessante, alta qualidade na imagem, som e de conteúdo, quer comprar material específico, já testado em sala, aprovado, atualizado, livraria grandcursos.com.br é isso, boa sorte e até a próxima. E até a próxima.